Música Após reunião na manhã desta segunda-feira, líderes partidários da Câmara dos Deputados disseram que a votação da proposta de renovação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, prevista para a tarde desta segunda-feira, ficou para amanhã, terça-feira. O fundo é responsável por R$ 4,00 de cada 10 gastos pelas redes públicas de ensino. O Fundeb expira no fim deste ano. Depois de um ano e meio de debates, chegamos ao momento de votação do Fundeb. O Fundeb é responsável hoje pela educação pública de 45 milhões de brasileiros. Sem o Fundeb, nós não podemos pensar no transporte escolar, na merenda, no material didático, na infraestrutura e, acima de tudo, nos salários dos profissionais que asseguram a educação, os professores brasileiros. O relatório da PEC, feito pela deputada federal professora Dorinha do Dendo Tocantins, torna o Fundeb permanente. Amplia a complementação da união dos atuais 10% para 20% e altera o formato de distribuição dos novos recursos. Contrário ao projeto, no fim de semana, o governo encaminhou a alguns líderes uma contraproposta. O deputado federal Idilvan Alencar, vice-presidente da comissão do Fundeb na Câmara, considerou as alterações desrespeitosas. Nós fomos surpreendidos, sábado da tarde, por uma proposta do governo federal, desrespeitosa na fome, porque, sábado da tarde, tivemos um ano e meio para o debate e no conteúdo também. A proposta prevê que, em 2021, não vamos ter nenhuma complementação a mar da união, quer pagar aposentado com dinheiro do Fundeb, quer colocar o Renda Brasil dentro do Fundeb, que é uma coisa que eu entendo que é uma manobra fiscal, uma pedalada fiscal. Então, assim, estamos firmes aqui, contamos com o bom senso dos parlamentares. Nós, fazendo bancada da educação, apostamos que o futuro do Brasil e o presente se define hoje. Para o professor Alisson Dantas, doutor em linguística pela Universidade Federal do Ceará, a PEC tem que ser aprovada de forma como foi estabelecida pelo relatório da deputada federal, professora Dorinha Duden, para que já no próximo ano, gestores estaduais e municipais tenham recursos garantidos para a educação. Não se imagina 2021 sem recurso do Fundeb. Essa é uma proposta completamente descabida, que no apagar das luzes aí do relatório e da votação, surge, inclusive sendo capitaneada aí pelo Ministério da Economia, do governo, do governo da União, e que não há de prosperar pelo simples fato de que a falta de recurso irá simplesmente colapsar a educação brasileira. Então, imaginar que em 2021 não haverá recurso para a valorização do magistério, para a compra de livros didáticos e paradidáticos, para reformas, ampliação de escolas, sobretudo nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, que vai requerer um investimento em EPIs, em material de higienização, enfim. Fundeb é, portanto, necessário. O deputado estadual Guilherme Landim espera que o Congresso Nacional possa votar o novo Fundeb sem olhar para as propostas do governo, que, segundo o parlamentar, descaracteriza o que a educação do país precisa. Nós esperamos que o Congresso Nacional possa votar o novo Fundeb essa semana, não olhando para essa proposta do governo, que vem descaracterizar completamente o que os municípios, o que os professores, o que a educação do nosso país precisa. Então, nós defendemos e estamos entrando em contato com deputados federais e com senadores que eles possam defender e aprovar essa proposta da professora Dorinha, que vai ser votada essa semana. O deputado estadual Tadeu Oliveira diz que vai estar atento à votação da PEC. Vamos estar atentos. A educação é uma ferramenta importante para o desenvolvimento econômico e social, portanto, importante para diminuir nossas desigualdades sociais. Luciana de Andrade para o Minuto Assembleia. A educação é uma ferramenta importante para o desenvolvimento econômico e social. A educação é uma ferramenta importante para o desenvolvimento econômico e social.